O Rafael Aze é o RP da Marta Medeiros e ela merecidamente é a estilista homenageada desse evento. Então eu queria saber para vocês da marca, qual a importância que vocês enxergam do Brasil Fashion aqui em Miami, primeira edição, e também qual a expectativa de vocês com esse evento. Oi Carol, obrigado. A Marta infelizmente não pôde estar aqui, eu represento ela. A Marta tem uma loja em Los Angeles, esse evento aqui em Miami, Miami é um polo muito importante para a Marta Medeiros, ela tem muito cliente aqui e tem bastante potencial, ela está bastante honrada de fazer parte desse evento e ela acha que só tem a crescer, com certeza no ano que vem ela vai estar aqui prestigiando e desejando a todo mundo dar muita sorte aqui para todo mundo. Olha, os vestidos da Marta são elogiados mundo afora e com certeza vai cativar o gosto tanto das brasileiras, que já são clientes dela aqui em Miami, mas também das americanas, porque ela tem feito cada vez mais sucesso. Todos os vestidos da Marta Medeiros são feitos no Nordeste, no Sertão, um grupo de 470 mulheres, que ela transformou a vida dessas mulheres, eram pessoas muito simples, ela foi lá e ela deu trabalho, ela deu toda a parte de educação, de saúde para essas mulheres e para todas as suas famílias. Um vestido desse demora mais ou menos 900 horas para ser feito. Uau! Exatamente, se você vir, ele é todo feito à mão e tem todas as rendeiras, um trabalho especial. Tem pessoas como a Sofia Vergara, que foi uma das pessoas que a Marta... Vestiu a Marta, né? Vestiu ela, foi um dos vestidos de casamento que ela usou, ela usou alguns, um deles foi da Marta Medeiros. E foi pela Sofia Vergara que ela abriu a loja em Los Angeles. A Sofia Vergara falou, você tem que abrir aqui porque tem mercado, tem gente que quer... E a Sofia Vergara, se não me engano, já usou a Marta Medeiros também no Red Carpet, né? Usa direto e muito provavelmente vai usar agora no Season Awards agora.